Eu não sei quantas vezes eu já ouvi, quando eu tava super dedicada, trabalhando, estudando, a seguinte frase Vai viver a vida Eu sempre estranhei isso, porque as pessoas não falavam essa frase com uma intenção de Não, pô, tá tudo bem, você não quer sair aproveitar um pouco Mas sempre foi com um tom de deboche Olhando pra mim e falando, ah, vai se divertir um pouco, pelo amor de Deus Só fica trabalhando, só fica lendo, só fica, enfim, fazendo vídeo pra internet, gravando curso Porque você não sai um pouco pra balada Eu ouvi muito isso durante toda a minha vida E se você escuta isso, eu preciso que você fique nesse vídeo até o final Pra não sucumbir à opinião alheia de pessoas que não construíram nada na vida Presta atenção no que eu vou falar agora Se você me conhece há mais tempo, você provavelmente sabe que eu não prego nenhum tipo de produtividade excessiva, tóxica Que gera algum tipo de burnout Simplesmente porque eu tenho uma ideia muito firme de que se você está cansado Se você não está num estado de bem-estar, se você não tá feliz Você não consegue atingir a tua capacidade máxima Você não consegue ter um bom desempenho Então eu preciso dar essa intro antes de começar o vídeo pra você saber de que ponto estamos partindo Mas voltando um pouco na minha história, né? A maioria das pessoas que me falaram isso de Para de ler, para de estudar, meu Deus, você tá trabalhando muito Eram pessoas que na vida delas, elas não estão... Presta atenção no que eu vou falar agora Eram pessoas que não usufruíram de conquistas Que eu sempre sonhei em usufruir Você já tá entendendo onde eu quero chegar? Essas pessoas que me criticavam muito Falando, você tá estudando Meu Deus, você não sai... Enfim, só fica gravando vídeo pro YouTube E todas essas coisas Eram pessoas que não viviam a vida Que eu sonho em viver Em contrapartida Outros indivíduos que eu tanto admirava Eles estavam me incentivando Falando, continue Você tá indo bem Não desista Esse seu foco é de se admirar Então, é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês O que essas pessoas que estão opinando tanto na tua vida vivem? E será que, por elas não viverem aquilo que você sonha em viver A opinião delas é válida? Mas agora, partindo pra outra ideia completamente oposta, né? Dado esse grande parênteses aqui Eu preciso que você, que tá aí do outro lado da tela Entenda uma coisa Pra mim, genuinamente Eu me sinto dez vezes mais feliz Quando num feriado Eu tô em casa Lendo os meus livros Com as minhas gatinhas No máximo, às vezes, até tomando um vinho Do que estar em uma balada Ou em um bar Ou em uma festa É preciso desassociar Essa ideia Tão sem noção De que diversão É igual beber É igual estar em balada É igual sair ficando com várias pessoas Se você conhece alguém Que fica comentando Que você não aproveita a vida Meu Deus Você tinha que sair mais Beber mais É porque, talvez, pra essa pessoa O aproveitar a vida Infelizmente Se limite A festas Baladas Ficar com os desconhecidos Na maior quantidade que der E tanto faz Eu fui criada de um jeito completamente diferente Então, pra mim Isso nunca foi sinônimo De lazer Ou diversão Pelo contrário Eu cresci vendo amigas minhas Durante a infância Até agora o período De jovens mulheres Sofrendo demais Arcano com consequências De ter levado uma vida Assim Muito forte Eu enxerguei isso Com os meus olhos Então, naturalmente Eu não queria replicar Essas atitudes Pra mim, estudar Não é um sacrifício Não é como se eu tivesse Tendo que abrir mão De algo bom E me sujeitando A algo ruim E talvez seja justamente por causa disso Que na minha vida Eu cheguei aonde eu cheguei Não é porque eu estava me sacrificando De estar estudando Final de semana Feriado Pra mim não parecia sacrifício Até hoje não parece Eu me apaixonei pelo processo E me apaixonei pela situação De estar sentada na minha cadeira Aprendendo conceitos novos de um livro Eu sei que isso parece muito esquisito Numa sociedade Onde, sei lá Alegria É você tomar várias caipirinhas Com um amigo E se limita a isso Entenda bem Você pode achar divertido Eu só estou falando Que eu acho estranho Você limitar a tua mentalidade Que só isso É divertido Você compreende Que todas as vezes Que eu estou com o Rafael Aqui em casa Por exemplo Ele está com um livro Eu estou com outro livro Ou nós estamos discutindo Ideias sobre o nosso trabalho Se você não sabe Rafael trabalha comigo Isso pra mim Eu atinjo um ápice De bem estar Que nenhuma festa Me proporciona E as festas Que eu gosto de estar São festas com a minha família Com meu pai Com a minha mãe Com meu pequeno ciclo De amizades Pessoas que eu me sinto Confortável de estar ao redor Eu nunca gostei De estar em lugares Onde tem muita gente desconhecida E eu fico muito vulnerável A crítica Opinião Julgamento De pessoas que Eu não faço ideia De quem são E o que fazem Eu acho que Tem um problema muito grande Na pessoa Que ela não consegue Olhar o trabalho dela Como algo que dá prazer Eu compreendo que No Brasil Na sociedade em que vivemos E no Assim ó É a maioria Eu não vou falar nem em números Porque de fato É a esmagadora maioria Vive vidas Que não gostaria de viver Por falta de oportunidades E naturalmente Por causa da maioria Das pessoas viverem isso Já foi consolidado Uma ideia muito grande De que trabalho É igual sofrimento Mas existem aquelas pessoas Que são muito sortudas E eu me encaixo Como uma delas Que consegue ver Lazer no trabalho E eu não tô falando isso Num sentido workaholic Pelo amor de Deus Não leve pra esse lado Bem pelo contrário Hoje em dia Eu gosto tanto daquilo Que eu faço Porque eu tô nesse jogo aqui Vai fazer nove anos De criar conteúdo Para a internet Eu tive altos e baixos Eu tive momentos Que eu amava fazer isso Eu tive momentos Que eu odiava fazer isso Mas eu amadureci E hoje em dia Eu consegui me apaixonar Pelos processos Que culminam Nos resultados Do meu trabalho Então por exemplo Sentar aqui E gravar um vídeo Pra vocês Eu adoro Sentar Estudar os livros Eu adoro Eu gosto muito De gravar aulas Pro curso Construir didática Eu amo Fazer isso E quando eu Estou fazendo isso Eu tenho Sensações gostosas Eu tenho Sabe É aquele relaxamento Eu entro num estado De flow É empolgante É excitante Pra mim Fazer isso Então quando você Me vê Trabalhando Até tarde Eu às vezes Acordo muito cedo Já pra estudar Eu consigo fazer isso Porque não envolve Esse pesar Sabe É um esforço Meio que como Se fosse quase que Eu não sei explicar Mas é um sacrifício enorme Uma sofrência Eu não sofro Quando eu estou fazendo isso Na maioria das vezes E é justamente Por não sofrer Que eu consigo Ter tanta constância E tanta disciplina Fazendo essas coisas E eu acho que o grande Problema da internet É que assim Outras pessoas Que não gostam De ler De estudar Elas têm A ideia De que Quando eu estou lendo Eu sinto a mesma coisa De que Quando ela Está lendo Mas não é assim Que funciona Então isso também É interessante Num nível Pra você analisar Que às vezes Você se compara Comigo Por exemplo Com qualquer outro Criador de conteúdo Ou qualquer amigo Pessoa da família Tanto faz Você vê essa pessoa Por exemplo Sair no parque Correr De manhã cedo Sempre Daí uma coisa Que eu Luana Não faço Não consigo E eu acho Uma sofrência Quando a gente olha Alguém que sai correr Sempre Como essa pessoa consegue Ela faz tanto sacrifício Como ela é disciplinada Porque você se vê Na pessoa Você acha que aquela pessoa Está sentindo a coisa Que você está sentindo Mas não é bem assim Pra eles Isso é empolgante É algo que traz Felicidade Então não tem como Eu olhar E eu querer me comparar Achando que eu tenho Que me sacrificar Todos os dias Porque se aquela pessoa Vai Ela deve estar sofrendo Não Se você sofre Fazendo algo Não significa Que outras pessoas Também sofram Cada um tem Uma perspectiva Na cabeça Sobre as situações Tal perspectiva Foi construída Através das experiências Que essa pessoa Passou na vida E através Dos exemplos Que ela teve Das histórias Que ela ouviu Então Então Meu Deus do céu Algum gato caiu Tudo sob controle Como eu estava falando Não tem como Eu medir o sacrifício Do outro Pela perspectiva Que eu tenho de vida Nossa Você vai viver Tua vida Você só fica Estudando Você só fica Aí trabalhando Cara Não desanima Essa pessoa Não tem ideia Do que está sendo Para você Esse processo Da importância Que ele tem Para o teu objetivo Da importância Que ele tem Para o teu sonho Da importância Que ele tem Para o teu propósito De vida Você não pode Sucumbir A essas opiniões Perceba Que quando você Vive O que as outras Pessoas querem Que você Viva Qual que é O grande problema Aqui O grande problema É que você esquece Que o que a outra Pessoa quer Tem a ver Com a vida Dela E não com a sua E imagina Que você pega Opinião De 20 pessoas Diferentes Você vai estar Vivendo a vida De 20 pessoas Diferentes Menos a tua Vida Se você tem Seus valores Se você tem Seus princípios Muito bem Delineados Meu Esquece Só que se você Sucumbir A essa crítica Alheia Meu Você deixa De ser você Você perde A sua identidade A tua identidade Escorre Pelos seus dedos E daí você Vai acordar Um belo dia E vai falar Mas que cacete Que eu estou fazendo aqui Não tenho vontade De ser da cama Nada faz sentido Mas claro que não faz sentido Ao invés de você Ter muito claro Quem é você A sua identidade Para onde você quer ir Por que você tem feito O que você tem feito Não Você fica ouvindo Batatinha daquele Daquele outro Daquele outro Você nem sabe Como essa pessoa Foi criada Você nem sabe Quais são as crenças Dessa pessoa Você não sabe Qual a forma Qual a forma Dela enxergar o mundo Você não sabe Nada da vida Dessa pessoa E é justamente Todos esses fatores Da vida Dessa pessoa Que levam ela A ter essa opinião Que ela falou Para você Então Entenda Você não é burro Você é uma pessoa De muito valor Tenha os seus valores Claros Para você Mas lembre O que eu falei Logo no início do vídeo O que eu falo Em todos os vídeos Aqui do canal Eu não estou falando De você estar lá Passando a madrugada inteira Trabalhando de uma forma Desfuncional Eu estou compartilhando De uma ideia Levando em consideração Que você tem Algum equilíbrio E você tem Os seus momentos de lazer E você sabe muito bem O que você está fazendo Porque você é adulto Escute o que eu estou falando Porque senão Você pode deixar Os seus sonhos Escorrerem Pelas suas mãos E vai passar Anos e anos e anos E quando você olhar Para trás Se você estiver um pouco Mais maduro Você vai se arrepender Amargamente Quando perceber Que o que te levou Atacar seu sonho Pela janela Foi a opinião De um Zé Ruela Gente Esse vídeo Era para ser um vídeo Tão Mais clean Assim Acabei ficando Meio Pistola Né Mas foi com a melhor Das intenções Eu esqueci de me apresentar Meu nome é Luana Carolina Não saia do vídeo Porque Tá Ok Nessa altura do campeonato A maioria já saiu Mas dá like Se você ficou até aqui Se inscreva no canal E me acompanhe no Instagram Arroba Luana Carolina Ponto S Para ver meus stories Diariamente Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau